...do parafuso, essa distância aqui é muito semelhante a essa distância aqui. Quer dizer o que? Que ela é uma tesoura robusta, uma tesoura bruta, que eu tenho que fazer uma força considerável para que eu possa abrir essa tesoura. Essa tesoura é utilizada geralmente para divulgação, ou seja, entrar com a tesoura fechada e depois abrir em tecidos grossos para que eu consiga acessar o outro lado de interesse e justamente por isso que ela é fina, para que ela perfure o tecido grosseiro, o tecido robusto, o tecido fibroso e depois o dilacere, o desgaste para depois que eu comece a incisar. Todas as tesouras têm a versão curva e reta e aí vai a preferência da cirurgia. Uma vez em alguma cirurgia específica a tesoura curva é bem útil, é acabar descurindo a tesoura curva pela caixa daquela cirurgia. A próxima tesoura é o oposto da romba fina, que é a romba-romba, que também segue o mesmo princípio de equidistância entre face cortante e empunhadura. E a tesoura romba-romba é utilizada principalmente para corte de fio de sutura, ou seja, por ela ser romba, eu posso introduzir ela em cavidades abdominal, perineal, inguinal, pelve, tórax, de uma forma segura, sem que eu perfure qualquer estrutura e corte o fio de sutura. Por ela ser uma tesoura também robusta, ela permite que eu faça bastante força, tanto no fechamento quanto na abertura, o que é ideal para o corte de fio. O destro começa incisando para a esquerda, e aí começam as diferenças de empunhadura para a direita. O que acontece? Quando você for incisar para a direita, a tesoura tem que ser manipulada adequadamente, senão ela não vai cortar. Por que é o princípio da tesoura? Isso aí tem muita gente que não sabe, mas com certeza os canhotos sabem. As tesouras foram feitas para os destros, porque a maioria da população é destra. E aí o que acontece? Se eu pegar aqui as lâminas da tesoura, uma lâmina aqui, e uma lâmina aqui, toda vez que o destro pega essa tesoura e faz um movimento de corte, ele aproxima uma lâmina da outra, naturalmente. Ou seja, ele fecha uma lâmina próximo à outra, e aí eu corto. Se um canhoto pega uma tesoura de destro, na hora que ele vai movimentar, vai abrir e fechar, ele naturalmente afasta uma lâmina da outra. E aí parece que a tesoura fica comendo, fica mastigando e não corta. Todo canhoto sabe disso. E os canhotos sabem que eles têm que comprar a tesoura para canhoto. Porque a ergonomia, a construção da tesoura é diferente. Ou seja, a tesoura do canhoto, para vocês entenderem um pouco melhor, essa parte aqui, essa face que está caudal, caudal não, né? distal, está longe aqui da imagem, ela fica para frente. Ou seja, a tesoura do canhoto, ela tem a junção das lâminas aqui, diferente, ao contrário da tesoura do destro. E aí sim, quando ele movimentar, ele consegue cortar. Só que quando eu utilizo a tesoura virando ela para a direita, então eu estava indo para a esquerda, e agora eu vou para a direita, se eu manipular ela errado, eu vou fazer o que o canhoto faz, eu vou abrir a tesoura ao invés de fechar. Por isso que é importante você cortar, empunhar à direita essa tesoura. E tem muita gente que não consegue cortar para a direita, faz o quê? Passa a tesoura para o auxiliar, para que o auxiliar corte para a esquerda dele, que vai ser a sua direita, e depois ele te devolve. Pode ser feito isso? Pode, não tem problema nenhum. Mas você não pode ficar dependente sempre de alguém cortar uma decisão para você, fazer algum movimento, sendo que você é o cirurgião principal, você tem que estar apto a realizar todo o procedimento de cabo a rabo. Então, para você manipular para a direita, tem dois tipos de manipulação. A que eu gosto mais, que eu chamo de direita, backhand, ou seja, eu vou com as costas da mão, e depois tem a direita fronthand, que eu vou mostrar em seguida. O que a direita backhand me mostra? Como é que eu posiciono essa tesoura? Eu posiciono ela do mesmo jeito com o meu polegar, do mesmo jeito com o meu anelar, só que eu giro a tesoura na minha mão e apoio ela o máximo possível na base dos meus dedos. e o meu indicador continua servindo de apoio, assim como o meu dedo. amém. Obrigado.